Música Bem pessoal, então dentro da contabilidade pública nós temos as receitas públicas e despesas públicas. Nossa videoaula agora será com enfoque nas receitas públicas. Então o que seria uma receita pública? É aquela que é representada pelo conjunto de ingressos ou embolsos de recursos financeiros nos cofres públicos e a ser aplicada na aquisição de meios, ou seja, bens e serviços, visando financiar a prestação de serviços públicos à sociedade. Então essa aplicação requer autorização legal e essa autorização legal é materializada pela lei orçamentária. A receita pública, em outras palavras, representa então esses aumentos na situação líquida patrimonial durante um exercício financeiro e esses aumentos podem ser provenientes de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos. Um item importante a ser lembrado dentro de receita pública é que ela é registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do seu recebimento. Segundo o manual de receita nacional, a receita pode ser classificada quanto à entidade que apropria a receita e quanto à dependência de execução orçamentária. Quanto à entidade que apropria a receita, divide-se em receita pública e receita privada, sendo receita pública aquela que é oferida por entidade pública e receita privada aquela que é oferida por entidade privada. Quanto à dependência da execução orçamentária, a receita resultante da execução orçamentária consiste naquele conjunto de receitas arrecadadas de propriedade do ente e que resultam em aumento do patrimônio líquido. Então, aqui como exemplo, nós temos a receita de tributos. Já a receita independente da execução orçamentária consiste nos fatos que resultam em aumento do patrimônio líquido e que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Como exemplos, nesse caso, nós temos a inscrição em dívida ativa e a incorporação de bens por doação. Os ingressos financeiros possuem origem orçamentária e extra-orçamentária. Então, os ingressos orçamentários são os intitulados, representados pela receita orçamentária, que efetivamente irá financiar os gastos públicos, porque esses recursos pertencem ao Tesouro Público. Já os ingressos extra-orçamentários, eles podem assumir as mais variadas denominações, como dipósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar. O fato é que eles sempre representarão um ativo, um passivo financeiro. E esse passivo financeiro deve ser restituído ao seu verdadeiro proprietário em momento oportuno. Quanto às receitas orçamentárias, nós temos a classificação delas como efetivas e não efetivas. Então, receitas orçamentárias efetivas são aquelas que provêm de recursos financeiros de natureza orçamentária, em que percebemos o aumento no patrimônio líquido público. Quer dizer, quando os conceitos da ciência contábil e os da Lei nº 4.320, de 1964, coincidem por serem oriundos de fatos administrativos aumentativos, como a receita tributária, serviços e juros. Já as receitas não efetivas são os ingressos de recursos financeiros de origem orçamentária, que não provocam a elevação do patrimônio líquido, por ser oriundos de fatos permutativos. Então, apesar da Lei nº 4.320 relacioná-los entre as receitas públicas orçamentárias, como receitas de operações de crédito, receitas de amortização de empréstimos concedidos, são recursos financeiros de origem orçamentária que não provocam a elevação do patrimônio líquido. Temos também a classificação econômica da receita orçamentária, entre receitas correntes e receitas de capital. Então, no artigo 11 da Lei nº 4.320, esse artigo classificou a receita orçamentária nessas duas categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital. E as receitas correntes são classificadas como as receitas tributárias, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificadas em despesas correntes. Já as receitas de capital são aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, então da conversão em espécie de direitos e bens. Os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital são as chamadas receitas de capital, assim como o superávit do orçamento corrente. Então essas seriam as classificações e conceitos que concernem a receita pública.